Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada criminalista Maíra Fernandes, que é do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher. E a Maíra também é membro da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados Brasileiros. Maíra, bom, primeiro, muito obrigada pela sua participação. Esse crime, ele traz uma série de questões, né? Agora, uma das questões principais e com a qual nós temos que aprender a lidar e encarar de frente é essa cultura machista que existe no Brasil. Sim, obrigada pelo convite. Realmente é uma boa oportunidade para nós discutirmos isso. Esse crime chocou a todos nós e é um momento de discutir algo que, na verdade, já acontece desde sempre e a gente não conseguiu mudar ainda, apesar de todos os avanços que tivemos. É, a gente acabou de ver uma reportagem dizendo que são 11 mulheres estupradas todos os dias. Exato, exato. Os números são assustadores e, na verdade, as subnotificações são enormes, gigantescas. Subnotificação é gente que é estuprada e não notifica. E não notifica. É a vergonha. É a vergonha. Pode, segundo o Fórum de Segurança Pública, pode chegar de 136 mil a 476 mil casos de estupro por ano. O número é assustador. E nós, na verdade, não conseguimos ter acesso a todos esses casos, porque existe um bloqueio da própria mulher que, muitas vezes, se sente culpada pelo crime que aconteceu. A gente viu a menina falando ali. Exato. Isso, né? A sociedade contribui muito para isso, porque, na maior parte das vezes, transforma a vítima em culpada, em algoz. Então, pergunta que roupa ela estava vestindo, se ela bebeu ou não bebeu, como é que ela estava, por que ela estava andando sozinha naquela hora, naquele lugar. Então, a sociedade ajuda muito. E, às vezes, os próprios policiais nas delegacias de polícia também. Quando ela consegue vencer a primeira barreira do trauma e ir até uma delegacia, muitas vezes o policial faz essas mesmas perguntas para ela. Ué, mas você bebeu? Como é que você estava vestida? O que, na verdade, nos indica que as nossas delegacias precisam de policiais preparados, claro, preferencialmente mulheres, para atender esses casos, que tenham um preparo, um curso, uma formação, para conseguir acolher bem esses registros. E, assim, nós conseguimos incentivar as mulheres a, efetivamente, denunciar esse tipo de crime. Então, isso já é uma primeira barreira, é tentar mostrar para a sociedade que a mulher é sempre vítima e nunca culpada pelo estupro. Mas é difícil mostrar isso, porque, na verdade, na nossa sociedade nós temos uma cultura machista em todos os aspectos. Então, na verdade, nós temos propagandas, muitas vezes machistas, piadinhas, muitas vezes machistas. comportamentos do dia a dia, que quando a gente fala sobre cultura do estupro, fica parecendo, ah, existe uma cultura... Não, mas existe uma cultura ao machismo. Claro, exato. Esse termo cultura do estupro surgiu nos Estados Unidos para mostrar exatamente isso, assim, essa cultura machista que vai desde piadinha até o beijo forçado, que acontece adoidado, não raro nos carnavais, nós temos várias campanhas nesse sentido, é o passar a mão no corpo da mulher, isso acontece aos montes ainda, quantas meninas já não passaram por isso e quantas já não vão passar nos metrôs, nos ônibus, em todos os transportes públicos, no meio da rua. Então, assim, desconstruir isso, de que o corpo da mulher pertence ao homem e que ele pode fazer com o corpo da mulher o que ele bem entender, é o maior desafio para nós realmente conseguirmos diminuir esses casos de estupro. Isso que eu ia te perguntar, como é que a gente começa isso? Porque vamos aqui, a gente está falando sobre desconstruir isso na cabeça dos homens. Agora, nós temos que lembrar que, na maioria das vezes, quem cria os homens são as próprias mulheres. Então, esse machismo, ele começa na criação, né? É, assim, acho que a gente também precisa falar que os homens e as mulheres têm que cuidar dos filhos. Essa seria uma boa mudança também, para começar. É o primeiro começo, porque homens têm idêntica responsabilidade. No país da gente, muitas mulheres são chefes de família, né? Sim, sabemos, sem dúvida alguma. E os maridos simplesmente abandonam a casa. Sem dúvida alguma. Eu acho que precisa, primeiro, começar a falar sobre gênero nas escolas. Nós precisamos trabalhar isso como uma questão de educação. E toda vez que a gente fala isso, e eu digo a gente, mulheres, feministas, enfim, pessoas militantes da causa, toda vez que nós defendemos uma educação não sexista, a expressão muito utilizada é essa, nós somos taxadas de radicais. Ah, essa daí é uma feminista histérica. Só que, na verdade, essa é a origem. Muitos desses rapazes, pelo que eu li nas notícias, muitos desses rapazes são jovens. Então, ao que parece, né? Nós não temos todas as comprovações, mas ao que parece, são jovens. Se são jovens, que educação nós estamos dando para esses jovens, né? Então, a primeira base é essa educação. Segundo, o machismo tem que ser combatido todos os dias, em todos os meios. Seja propaganda, seja novela, seja filme, seja qualquer veículo de divulgação, seja a internet, as redes sociais, elas podem ser muito utilizadas para o mal, mas elas também podem ser utilizadas para o bem. Nós temos que ser intransigentes com a cultura do machismo. Então, a cada vez que receber uma piadinha, eu faço isso. É, eu hoje fiz isso, recebi alguns comentários contra essa menina, questionando exatamente isso, sobre a menina. E eu falei, eu não quero entrar nesse mérito, eu não quero tratar desse assunto, excluir a pessoa. Exato. Nesse caso mesmo da menina, nós vimos, por exemplo, que houve relatos de, ah, ela usava drogas, ou, ah, ela tinha um filho já de três anos. Não importa. Exatamente. Isso não tem a menor relevância para essa discussão. A menor. A menor. Se ela usa drogas ou não usa drogas, se ela é mãe de um menino, tem a mesma relevância quanto se ela... Isso mostra mais ainda o quanto tem sido difícil a vida dela, como ela tem sofrido, né? Sem dúvida. Isso tem a mesma relevância quanto, sei lá, o que ela comeu de manhã. Exatamente. Nada. Ou seja, não faz a menor diferença. Se ela usa drogas ou não usa drogas e tudo mais. Essa questão, inclusive, da droga é uma coisa interessante porque, muitas vezes, é muito comum colocar droga na bebida de uma mulher para... Isso era uma pergunta que eu ia te fazer agora. Existe uma tal de uma droga do estupro e o uso dessa droga vem aumentando... Vem aumentando. ...barbaramente. Porque essa droga, ela libera comportamentos, ela faz as pessoas esquecerem e atenderem a comandos, não é isso? É verdade. Tenho recebido relatos nesse sentido. E aí eu fico me perguntando, assim, na hora que a pessoa colocou a droga, será que ninguém viu? Será que um garçom não viu? Será que um outro amigo não viu? Então, assim, todo mundo tem que começar a se preocupar com isso, sabe? Tem que se preocupar quando uma amiga estiver bebida um pouco demais, levanta essa amiga, cuida dela, sabe? É essa rede de proteção que tem que ser formada. E mais importante do que isso tudo, nós não precisamos, nós estamos acostumados a ensinar as nossas meninas a não serem estupradas, mas nós temos que ensinar os nossos meninos a não estuprar. E enquanto nós não mudarmos isso, nós não vamos mudar a cultura do machismo. Nós temos que ensinar os meninos a respeitar a mulher, a respeitar os seres, mas mulheres especialmente. Esse é o problema. É uma questão cultural. E é sobre isso que eu vou voltar a conversar com a advogada criminalista Maíra Fernandes, que está aqui comigo no estúdio. Maíra, a gente está vendo aí uma mobilização nacional, internacional, a respeito desse assunto. É preciso mudar essa mentalidade, mas a gente vê que em momentos como esse, essa mobilização é muito grande. E aí fica aquele temor do que vai acontecer daqui a dois, três meses, né? Claro. Na verdade, isso tem que ser campanha permanente de mulheres e de homens. Porque nós precisamos que os homens também falhem contra o machismo. Não pode ser uma coisa só das mulheres falando. E que a gente vá, aos poucos, desconstruindo todas essas ideias falsas que circulam mesmo depois de um episódio como esse. Então, por exemplo, vir nas redes sociais, ah, se elas estivessem em casa, isso não teria acontecido. Bom, primeiro que a gente não pode ficar privando a mulher de ir e vir. Segundo, que é um dado indo por cima falso, porque a maior parte dos estupros acontece dentro de casa. Dois, qualquer mulher pode ser vítima de estupro. Aconteceu com ela, mas poderia ter sido comigo, com você, com qualquer uma de nós. Isso é um crime que atinge todas as faixas socioeconômicas? Isso não está restrito a uma determinada faixa? Todas as faixas, todas as idades, o que é assustador. Nas universidades, os números de estupros e de abusos têm crescido enormemente nos últimos anos. Isso é muito impressionante. Vários relatos de universidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, de universitários, de medicina, de direito, de todos os cursos. Gente supostamente bem educada? Sim, e que estão praticando estupro ou abusos. O que você acha, você que estuda isso, o que está acontecendo? Está piorando, na sua opinião? Olha, eu não sei se está piorando ou se a gente está começando a ter acesso a esses dados que antes não tínhamos. Porque, na verdade, a sociedade é machista desde sempre, mas agora nós estamos começando a conseguir ter acesso a essas informações. As pessoas estão falando mais. Estão falando mais. Campanhas como essa do Meu Primeiro Assédio são muito importantes. Sim, a campanha do Meu Primeiro Assédio foi impressionante o número de relatos, porque como se disse aqui, toda mulher tem uma história para contar de um assédio que já sofreu e que traumatiza para toda a vida. É importante ouvir a doutora Margarida Pressburger falar, porque isso é uma tortura psicológica na maior parte das vezes, que não se cura nunca. Então, nós realmente precisamos desse tipo de campanha, de internet, da mídia, ajudar nesse sentido. Que isso não seja uma coisa passageira agora, porque outros estupros estarão acontecendo no mês que vem, no ano que vem. Amanhã, depois, depois. E pensarmos, começamos a pensar políticas públicas voltadas para questões de gênero, o que é absolutamente fundamental. Nesse sentido, sentir muita falta de uma mulher na entrevista coletiva de hoje, porque nós precisamos ter voz nos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. Quando há um Ministério sem nenhuma mulher, eu fico realmente preocupada de como é que nós vamos conseguir avançar nesse tipo de causa. Porque o recado que se dá para a sociedade é, olha, não há nenhuma mulher competente para estar aqui no Ministério conosco. Nós só vamos conseguir mudar essa sociedade se nós aumentarmos a participação feminina, se nós começarmos, nós mulheres, a ter voz em todos os lugares, não sermos mais questionadas, duvidadas, assim, a nossa palavra, tudo que a gente fala não parece verdade. E essa confirmação começa em casa, quando uma menina chega e tem confiança de contar para a mãe alguma coisa e a mãe vai acolhê-la, né? Exato, em casa e nas escolas, nos locais públicos, nas delegacias, sobretudo, as nossas delegacias de mulheres estão caindo aos pedaços, estão com pouquíssimos recursos para atender essas demandas e realmente falta pessoal preparado para isso, né? Falta iluminação pública em muitos lugares, a maior parte dos estupros mostram isso, que a maior parte dos estupros acontecem, ou dentro de casa, muitas vezes até com um familiar, o que é de doer o coração, mas é absolutamente verdadeiro. Muitas vezes os estupros acontecem em casa, inclusive com uma pessoa em quem ela confia. Então é um dado que a gente precisa olhar, não adianta esse negócio de dizer que, ah, ela tinha que estar em casa, não, ela tem que poder ir onde quiser e nós temos que evitar esses estupros, usar a roupa que quiser. E um outro dado que é muito impressionante é que muitos estupros acontecem nas ruas, em lugares não iluminados. Então também temos que ter políticas públicas nesse sentido e políticas públicas que sejam feitas sob perspectiva de gênero. Assim, nós vamos começar a conseguir caminhar. Maíra, adorei te ouvir, podia ficar aqui te ouvindo e perguntando mais muito tempo, mas a gente tem que encerrar. Eu vou encerrar com uma única pergunta. Você acredita que a gente pode mudar? Bom, eu sou uma otimista, então eu espero que realmente a gente consiga, porque ou a gente acaba com o machismo ou o machismo vai acabar com todas nós. Bom, da minha parte, você pode ter certeza que a gente tem um espaço aqui e que a gente vai zelar por essa luta, por mudar essa forma de agir, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Maíra. Foi um prazer. Igualmente. Boa noite. Boa noite.